Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes, mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E hoje iremos entrevistar o Dr. Gustavo, o otorrinolaringologista do dia, e falar hoje de rinoplastia. Rinoplastia é uma das dez mais cirurgias feitas no Brasil. O Brasil hoje em dia é o país que mais faz cirurgia plástica. E uma das dez mais operadas é a rinoplastia. Dr. Gustavo, muito obrigado hoje por estar abrilhantando o nosso programa. Hoje eu fico feliz de entrevistar o senhor hoje. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu fico muito feliz, doutor. Doutor, por que tem esse crescimento dessa cirurgia da rinoplastia? O que está acontecendo para o pessoal estar aderindo bastante? Então, o nome do momento agora é a harmonização facial. E a rinoplastia, por ser a cirurgia plástica do nariz, ela entra nesse conceito de harmonização facial. Então, com isso, as pessoas têm procurado, através da rinoplastia, a harmonização facial do nariz, que é um resultado permanente com a rinoplastia. Enquanto que a harmonização facial, propriamente dita, com preenchedores e com toxina botulínica, é um resultado temporário. A rinoplastia vai dar um resultado no nariz permanente. Não, e outra, né, doutor? Eu acho que hoje muito o pessoal procura essa, vamos pôr entre aspas, essa vaidade, né? A qualidade de se apresentar melhor, ficar mais harmônico, como que o senhor falou. Mas a rinoplastia também funciona para melhorar a respiração também, né, doutor? Exatamente. Isso daí o pessoal procura hoje por estética e também para melhorar a respiração? Com certeza. A rinoplastia é uma cirurgia que pode ser muito bem combinada com a cirurgia de correção dos defeitos de obstrução do nariz. Por exemplo, ela pode ser associada a uma septoplastia, ela pode ser associada a uma correção de carne esponjosa e isso faz com que o paciente, além de ter um nariz mais harmônico, mais bonito, que respire melhor. Isso daí é feito no mesmo momento, no ato cirúrgico, o senhor já consegue dar essa harmonização no nariz do paciente e já consegue resolver ou é em duas, três etapas que é feito isso, doutor? O ideal é que seja feito no mesmo tempo cirúrgico. Porque é o seguinte, na hora que faz a septoplastia, né, que é a correção do desvio de septo, nós retiramos enxertos do próprio septo para serem usados no remodelamento do nariz. Não, e é melhor porque já aproveita a anestesia, né, doutor? Exatamente, já aproveita a anestesia, a internação, a recuperação, o atestado, tudo. Isso daí é verdade, doutor. E eles falam que o ronco, para aquela pessoa que ronca, influencia também essa qualidade também desta cirurgia ou não tem nada a ver, doutor? Tem a ver também. Boa parte dos pacientes que roncam tem essa questão do ronco devido à obstrução nasal. Aí você corrige a obstrução nasal, melhora o ronco. Olha só, então assim, é muito gratificante. Então, não só para a estética, né, doutor Gustavo? Doutor, eu acho que hoje tem muita gente que chega no teu consultório e fala assim, eu quero ter o nariz dessa artista. Eu quero ficar deste jeito. Consegue chegar a quase a perfeição de ter o nariz de uma outra pessoa ou é muito difícil? Isso é muito difícil de ocorrer. De ocorrer, né? É o que eu costumo dizer para os pacientes, nariz é igual impressão digital. Cada um tem um. Por mais parecido que seja, por mais parecido que possa ficar, nunca vai ficar igual o nariz de uma pessoa ficar igual da outra. Então, isso daí é uma orientação, viu, gente? Lógico que ele quer sempre. Você já contraindicou, doutor Gustavo, alguma cirurgia de rinoplastia pela paciente querer? Aquela estética que você sabe que não vai conseguir. Aquele paciente que chega no teu consultório, doutor, ele fica assim, não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Já aconteceu isso já com o senhor? Ele falou assim, eu não tenho como fazer isso. Já aconteceu várias vezes, eu acabo às vezes rejeitando o paciente ou o ato cirúrgico por limitações do paciente, da anatomia dele, associada ao que ele quer de resultado e também as limitações do cirurgião, que nós somos limitados, nós não conseguimos fazer tudo. Tem procedimentos, tem narizes que a gente não consegue dar ao paciente o que ele almeja. Então, às vezes, é melhor você rejeitar esse paciente ou tentar explicar para ele que o que ele quer não é possível, do que você correr o risco de fazer uma cirurgia e o paciente ficar insatisfeito. Gente, fantástico hoje esse bate-papo, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando de rinoplastia. Tchau, tchau.